Você também tá achando essa parede estranha? Sim, temos um espião em nossas mãos. Não se preocupe, mostraremos todas as nossas ideias sorrateiras. O que você tá fazendo aí, Sofia? Oh, que fofo! Uff! O que você fez? Roubou a biblioteca? Só tô tentando me preparar pra prova de amanhã. Eu esqueci completamente disso! Tô tão tola! Bom, a esperança é a última que morre. Ei! O que você tá fazendo com os meus óculos? Prontinho! Agora você vê a solução? Sim! Não tem visão de raio-x? Esse truque é a segunda melhor coisa. Isso porque com lentes vermelhas... Você não pode ver a tinta vermelha no papel. Por que estudar quando você tem essa solução? Obrigada, Eva! Hã? Que tipo de óculos estranhos são estes? Tentando iniciar uma nova tendência de moda, hein? Deixe-me ver do que se trata. Isso é um monte de vermelho. Ok! Ufa! Agora, mãos à obra! Já são quatro e quatorze? Tchau! E eu fiquei tipo... Isso é um cachorro de verdade? Vejo você mais tarde. Isso foi mesmo repentino. Quatro e quatorze de novo? Eu preciso correr. Tchau! Tchau? Sim, quatro e quatorze. Isso é tão estranho. Ah, isso foi difícil. A Sofia tá em casa? O que é isso? Caramba! Onde será que ela vai todos os dias? Hum, vou rastrear onde ela vai com isso. Vou deixar isso aqui antes que ela volte. E mais um dia passou. Te vejo mais tarde, tá legal? Rastreamento partindo. Agora eu preciso sentar e assistir. Oh, ela tá se movendo rápido. Finalmente vou chegar ao fundo disso. Mas eu tenho que ser discreta. E comece o jogo. Meu telefone diz que ela está por perto. Vou tirar algumas fotos rápidas. Sim, peguei ela. Aquilo é um livro? Oh-oh. Fomos percebidos. Eu provavelmente deveria sair daqui. Enquanto eu estiver fora, não entre aqui sob nenhuma circunstância. Está claro? Entendi, Sofia. Tenha uma boa viagem. Por que ela é tão protetora com esse quarto? Eu definitivamente sinto o cheiro de algo. Sim, com certeza está vindo daqui. Será uma vela? Ou talvez um perfume? Não, é essa grande tigela de doces. Eles vão ficar aqui esperando. E como eles cheiram deliciosos. Será que ela notaria se eu pegasse um? Não, Eva! Não! Não estamos tão perto de qualquer forma. Eles são tão saborosos quanto cheirosos. Ainda parece a mesma quantidade, né? É melhor eu sair daqui. Trouxe de volta muitas lembrancinhas. Hora de desfazer as malas, eu acho. Ufa! Está quente aqui. Ainda tem dezesseis doces aqui? Um, dois, três... Hã! Quem esteve aqui? Já chega. Vou verificar as impressões digitais. Para fazer isso, você precisará de um plástico transparente. Em seguida, trace a cabeça de uma lanterna nele. Feito isso, pinte-o com um marcador azul. Recorte e cole na lanterna. Então, faça o mesmo com vermelho. Prenda com fita adesiva e pronto. Apague as luzes, por favor. Há alguma impressão digital aqui? Bem como eu imaginava. Alguém colocou seus dedos sujos nas minhas coisas. Ai, Deus! Eva! Ok, o batom está no lugar e é hora da selfie. Seja fofa! Talvez nem precisemos de filtro. Uau, olha só a Sofia! O que há de errado com o meu rosto? Você não pode postar isso. Não! Agora já era, garota. Pelo menos eu estou fofa. Nossa, eu estou realmente cansada. Vou descansar meus olhos por alguns minutinhos. Essa é a minha chance de vingança! Você está dormindo? Agora deixa eu me pegar isso por um segundo. Opa! Ah não! A senha! Não consigo entrar! Mas a Eva consegue! Eu acho que sei o que fazer. E esse batom é o meu ticket de entrada. Basta esfregar na ponta do dedo do seu amigo. Basta esfregar na ponta do dedo do seu amigo. Em seguida, imprima a digital em um pedaço de fita adesiva. Ótimo! Agora só tenho que fazer a transferência. Basta pressionar, assim. E usar isso para abrir o telefone. Max é esfregar. Ha! Bobinha! O Insta dela está prestes a explodir. Aqui está seu telefone de volta. Ai, com certeza é bom ser má. Eu caí no sono? Quantas curtidas será que já tenho? Ah, você fez isso, Sofia? Com amigos assim? Quem precisa de inimigos? Parece que é noite de cinema aqui. Oh-oh! Alerta de última patata. Desculpe, você entende, não é? É o telefone da Sofia. Quem mandou mensagem para ela? Vamos ver o que diz? Ah, qual ruim isso pode ser? Tigela nova de batatas chegando. Ainda bem que a Eva não viu isso. O que ela está aprontando agora? Ei, desculpe. Posso falar agora. O que ela está dizendo? Eu mal consigo ouvir algo. Isso é tão injusto. Ih! Essa xícara vai me ajudar. Ainda não consigo ouvir nada. Xícara estúpida. Pensando melhor... Pegue um balão vazio e corte a ponta. Agora estique-o por cima da xícara. Perfeito. Agora vamos ver se conseguimos ouvi-la. Uou! O que você está fazendo? Oi! Meu pedido finalmente chegou! Hã? 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 Ah! Olá! Sim, me conte tudo! Hora de colocar um pouco de água quente. Esse é o pacote da Sofia? Sim! Tem o nome dela? É oco? Realmente não tem barulho de nada. Desisto. Nem é o aniversário dela. Hã? Já sei. Você sabia que o vapor pode soltar a cola? Eu nem precisei rasgá-lo. Ah, é uma carta! É da avó dela? Ah, isso é muito legal. Mas a Sofia não pode saber que eu abri isso. Vou selar e deixar aqui. Oi, Eva! Ciúmes na minha entrega especial? Você secretamente deseja ter o que é preciso para ser um espião? Agora você está um passo mais perto. Qual truque você quer experimentar primeiro? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever na nossa página do YouTube para nunca perder nossos vídeos divertidos de novo. Tchau! Tchau!